Ser proativo significa assumir o controle da sua vida, estabelecer metas e trabalhar para conquistá-las. Ser proativo significa que, ao invés de reagir aos eventos à medida em que eles acontecem, você conscientemente cria os seus próprios eventos. Ser proativo é o primeiro hábito do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Steve Covey. E ele ressalta que, entre o estímulo e a resposta, existe uma lacuna, um espaço. E é exatamente nesse espaço, nessa lacuna, que existe o potencial de escolhermos nossas respostas. E esse poder está na autoconsciência. Entender que você tem uma escolha entre o estímulo e a resposta. Se alguém insultar você, você pode optar por não ficar com raiva. Se alguém te oferecer um bolo maravilhoso de chocolate, você pode optar por não comê-lo. A segunda coisa é a consciência. Você se conecta com a sua bússola interior e decide o que é certo pra você. Você toma decisões com base em princípios e valores, independentemente do que a sociedade queira naquele momento. A terceira é a imaginação criativa. É a capacidade de criar respostas alternativas. E a quarta é a vontade própria. Você tem o poder de escolher a sua própria resposta. Então, nesta lacuna, neste espaço, tem autoconsciência, consciência, imaginação criativa e vontade própria. Uma pessoa proativa, ela investe tempo pra escolher conscientemente as coisas da sua vida e segui-las. Bora lá ser proativo? Deixe seu ok se fizer sentido pra você esse vídeo e bora lá viver a vida em sintonia e movimento. Bye!